O título do filme que vocês vão ver A meia-noite levarei a sua alma Estejam atentos em toda a projeção desse filme Não é, meu fiel, pois meu criador fez a minha primeira aparição Nesse filme é em 1963 Ora, prestem atenção nos diálogos E nas vítimas ou os escolhidos que vão para uma outra E tenho alta determinação ao dormir Porque a alma que será levada para uma dimensão desconhecida Pode ser a sua A sua Ou a sua Péssimos sonhos Depois de assistirem A projeção Tchau Tchau O que é a vida? É o princípio da morte O que é a morte? É o fim da vida O que é a existência? É a continuidade do sangue O que é o sangue? É a razão da existência? A razão da morte É uma Toda morte A razão da morte A razão da morte É o esquil É isso A razão da morte É a morte A CIDADE NOVA 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 Vou descer um pouco Lenita. Já sei que você viu, trata-se daquela santinha. Pensa que não vi como olhou para ela já tarde. Você sabe que eu não gosto de dramaticidade. Eu não sou mulher que se deixa de lado, Zé. E não comece a tormentar a moça. Respeite pelo menos a amizade que Antônio tem por você. Você já falou bastante. O Antônio não vai demorar muito não. Eu não quero ficar lá muito tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Onde é que vocês vão? Eu vou levar a Terezinha para casa na Clemência e o Antônio irá buscar lá mais tarde. Que coincidência. Eu também vou para lá. Pode deixar que eu alego. O Antônio pode não gostar, né, Zé? Ora, Antônio é o meu melhor amigo, não é? Assim parece. Você é quem decide, Terezinha. Bem, se você tiver outro compromisso. Ah, ele tem. Não é, Aristides? Você tem um compromisso muito importante. Não é verdade? É. Agora me lembrei. Eu tenho compromisso. O senhor é nosso que eu muito agradecer. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Boa noite. Obrigado por deixar me acompanhá-la. Não vejo por que me agradecer. Antônio vai demorar para ir buscá-la? Não, ele disse que diria logo. Homem feliz. Sabe que eu sofro com a fabulosa sorte de Antônio tê-la como noiva? Eu julgo o Itageiro de sua parte, pois considero-me uma mulher feliz por ter o amor de Antônio. Ou você é muito ingênua ou quer me fazer de fantoche. Sabe que você não é mulher para Antônio, é mulher para mim. Filhas, irmãzinha, Zé, você está me machucando. Quero ver se seus lábios são tão rebeldes como suas palavras. Tem dentes de víbora para um rosto de anjo. Antônio não saberá disso, mas peço-lhe que essa cena nunca mais se repita. Muito bem, vou acompanhá-la. Agradeço, prefiro ir sozinha. Até a hora. Até a hora. Vem. 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 um caneco de vinho, Mariano um caneco de vinho, Mariano Franuf vamos, seu Beto vá até minha casa e peça a Lenita para me mandar o resto do carneiro vamos, seu Beto pelo jeito a parada está ótima muito boa tem lugar para mais um? obrigado, vocês são muito amados Maria, mais um caneco eu tenho medicione, seu Francisco não deixe ele perceber isso, senão as coisas vão se complicar eu paro eu dobro pra mim também não dá mais pelo que vejo só nós dois vai continuar? eu dobro corajoso o homem tem que ser assim mesmo ou tudo ou nada pago mil para ver suas cartas mas eu não tenho mais dinheiro não? então mostre suas cartas é... trinca de rei má sorte, meu amigo quadra de aço não é possível solte o dinheiro, homem eu não posso eu preciso desse dinheiro solte o dinheiro do que o dinheiro Minha mão... Minha mão... É como eu falei, gosto de homem corajoso. Mandem chamar o médico. Eu pago o tratamento. Ah, vocês são testemunhas? Foi um acidente. Aqui está Cancel, Zé. Ótimo. Chegou em tempo. Depois de uma cena dessas, a gente chega a ficar com fome, não é? Você, Bonifácio, está com cara de fome. Come um pedaço de carneiro. Obrigado, não quero. Vem cá, rapaz. Come um pedaço. Está gostoso. Hoje em dia, Santos, José... Toma! Por favor. Coma. Oh, chegou o doutor. O que está acontecendo aqui? Um lamentável acidente, doutor. Zerequião é a vítima. Cuide bem dele e a despesa fica por minha conta. Sua bondade não tem limites, senhor. Obrigado. Um caneco de vinho, Maria. Ah, estou melhor levá-lo para o consultório. Está bem. Você parece que está com medo de vinho. Não é, seu Zé, é que eu tenho que ter as fregueses. Olha, deixa o Chico servir, não é? Você hoje trabalha só para mim. O que você acha? O que é do seu homem comigo, sobrinha? Será que não há aqui ninguém capaz de enfrentar esse homem? E por que não enfrenta você? Pois eu vou enfrentá-lo. Zé, larga a menina. E quem é que vai me obrigar a largá-la? Eu mesmo. Ele sai do cabelo. Não, 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 vou para pegar a contamina statue. Essa é uma espalda? Como se chama? Estou quitting? Algumas! Não deris todas as famamas. O que muda o marco deans na época? Onde ouro. Alguém los dores ro 행 problemas imitidos Opensos kmãoстроvos, com os movimentos aliados para debaçar uma espalda de povo. Pare Zé! Pare! Você vai matar o coitado! Piedade Zé! O meu trabalho já é demais com quem tem morte natural. Vocês podem estar certos. Vou acabar cobrando dobrado a quem me obrigar a matá-lo. Vamos embora Zé! Vamos! Ah! Eu vou para encruzilhado do cemitério. Alguém quer me acompanhar? Hahahaha! Sorte que estava passando com Terezinha quando ouviu os gritos. O que aconteceu, Antônio? Está tudo em ordem agora. Ainda bem. A propósito, Antônio, vamos ter que transferir à pescaria. Você quem sabe. Eu vou levar Terezinha para casa. Quer ver junto? Ora, Antônio. Ele precisa ir para casa. Lenita está sozinha. A mulher que não concebe filho não precisa de cuidados. Conversaremos amanhã, Antônio. Boa noite. Boa noite. A existência de Lenita é a recusa de Terezinha. Qual o valor da vida? Se não há um filho para a continuidade do sangue, que é uma mãe que entre tantas outras perfeitas. A existência de Terezinha. A existência de Terezinha. A existência de Terezinha. Uma aproximada. Um Deep Terço de Terezinha Trenho. Um讓-a algo vem lá. Em extracted-a um�도, sua irmã, essa coisa tem de ter feito para dar Eldo eterinha. Jesus Cristo! Um time humanidade está encontrada. Queira! Vamos lá. Estou tão arrependida do que te passou. Você me perdoa. Diga que não está zangado com isso. Está tudo bem, Leita. Como você me faz feliz. Não consigo conter meus ciúmes. Como quiser a fazê-lo feliz, meu amor. O seu desejo será satisfeito. Você vai me fazer muito e muito feliz. Será divertido o espetáculo. Cada mulher deve pertencer a um só homem. Já que para mim você não tem utilidade, parei a gentileza de livrá-la do pecado de precisar de outro homem. O que lhe vale a vida se não podes ter um filho? Para a continuidade do teu sangue. Não mais será um empecilho para que seja consumada a única verdade existente. Terezinha será minha e de suas entranhas prosseguirá a minha geração. Terei a honra de vê-la morrer diante de mim. Pena, você me parecia tão diferente. Agora está aí, na aflição angustiante da morte. Só porque não pode gritar. Desse instante, deixas de pertencer-me para converter-se em amante da morra. Foi um belo espetáculo. Obrigado. Vamos tomar providências para que o doutor cuide bem de você. Não há nada mais a fazer. Foi picada por uma aranha. Coitadinha. Como deve ter sofrido. Vou fazer o relatório para o delegado. Muito bem, doutor. Do resto eu me encarrego. Bem, até logo. Eu quero ir para! Eu quero ir para! Não quero ir para! Um homem não deve chorar. Leve seu filho. Sem magoá-lo. Faz hoje quinze dias que Lenita faleceu. Eu tenho sentido muito a falta dela. Não é para menos, pois Lenita gostava muito de você e sei também que você queria muito a ela. É. Um dia tudo se acaba. A gente nasce, morre. Esta é a vida. O jeito é se conformar. Ah! Que tal uma pescaria para amanhã? Decidido. Ah! Outra coisa, Zé. Sim? Não quer ir conosco ao casebra da cigana? Fazer o quê? Tereza insistiu. Quero saber o futuro. Você sabe, mulher quando vai se casar. É só por ela que você quer ir? Bem, a gente sempre tem alguma dúvida, não é? Eu vou. Será divertido ver dois supersticiosos sob o domínio de uma bruxa. Boa noite. Boa noite. Entrem, meus filhos. Fiquem à vontade. Sentem-se. Eu queria que a senhora... Não precisa lhe ver mais nada. Olhe bem firme nos meus olhos que eu lhe direi o seu futuro. Cuidado, minha filha. Muito cuidado. A felicidade está em suas mãos. Mas não abandone a quem ama e tudo correrá bem. Do contrário, haverá morte. Que desgraça. É bom ver a minha sorte. Quem sabe tem coisa melhor. A linha de sua vida terminou. Não se importe com a vida terrena e tudo então irá bem. Satisfaça sua alma. Não deixe que a terra veja o seu corpo no claro. A sua salvação exige que o enterro seja a meia-noite. Pare com essas bobagens, velha bruxa. Vocês vão me desculpar, mas eu não sirvo para essa brincadeira. Nos seus olhos eu vejo o seu destino. Você irá pagar os seus pecados. E quando chegar a hora sentirá os horrores do inferno. Vá para o inferno! Quanto é? A lei não recebe nada. As leis do sobrenatural... ...que aceita dinheiro quando há preságio de morte. Bom, meu filho. Acautere. Bem, Teresinha. Esqueçamos o assunto da cigana. E vamos ver como fazemos para amanhã. Já sei. O trabalho será todo meu. Você dormirá à vontade e vai querer que o vale acordar, não é? O assunto então está resolvido? Vamos embora, Antônio. Boa noite, meu bem. Boa noite. Boa noite. Sei o que tenho comigo. Estou com o corpo indieto. Um bom banho resolveria o problema. É, assim você aproveita para tomar alguma coisa comigo. Tá bem. Experimente esse fim, Zé. Acho que você vai gostar. A bebida é o fator principal para afastar os maus espíritos. Como se você acreditasse nessas coisas. Se acredita ou não, o fato é que tenho de estar de acordo com quem acredita. Francamente, eu não entendo, Zé. De onde surgiu essa descrença? Parece uma revolta. Contra quem? Você tem muita coisa que aprender, Antônio. Eu não posso ter descrença quando nunca tive crença. Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? Sim. Sou um revoltado com os tolos como você. Que temem o que não veem. E tornam-se escravos daquilo que realmente existe. A vida. Não sei por que temer a vida. Não sei por que temer a vida. Porque é ela quem faz vibrar a sua carne. É ela que alimenta seus sentimentos. E se você não for mais forte. Não combatê-la, será dominado e sofrerá. Veja esse povo seu. Qual a razão para me temerem? Porque uso roupa preta? Porque eu creio em mim? Porque eu rio da crença deles? Não. Porque eu sou mais forte. E tenho inteligência suficiente para dominar quem quer que seja. Eles são fracos. Porque são escravizados pelo que desconhecem. Eu sou livre. Por isso tenho mais força. Você pode ter suas razões, mas... Eu sou feliz assim. Amo a Teresinha e sei que ela me quer também. Não tenho nenhuma luta íntima. Só almejo casar-me com ela. E eu sei que isso acontecerá logo. Combinamos em opiniões. Eu me sinto bem em crer em Deus. Não posso me revoltar contra ninguém. Você sabe. Teresinha é como um anjo. Vamos reformar essa casa. E viveremos aqui eu e ela por toda a nossa vida. Esse é o meu maior desejo. Do que lhe valeu a crença? Eu sou mais forte. chuvo, filha. Ti bets. A bing rallies... A CIDADE NO BRASIL 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 Que foi? Nunca viram um passarinho? Ou vocês estão querendo que eu tire as medidas do caixão? O que quer o senhor aqui a essas horas? Não tenha receio, menina. Vim trazer-lhe um presente. Agradeço. Boa noite. Calma, menina. Isto é falta de educação. Por favor, Zé, o que vão pensar os vizinhos? Não tenha medo. Eles não vão pensar nada. Essa gente não tem coragem de ficar na rua uma hora dessas. O que vai fazer com o bichinho? Jogá-lo fora, pois você não quer aceitar meu presente. Não. Pobrezinho. Deve estar com fome, coitadinho. Sabia que tinhas um bom coração. Por favor, está me magoando. Tem a queidade de mim. Você não trataria a Antônio assim? Não fale de Antônio. Vaz embora. Depois do que fiz para livrá-la daquele imbecil? Você ainda me manda embora? Não me faças mal. Me respeite, Zé. Você é difícil. Eu gosto das coisas difíceis. Eu quero que seja minha. E quando eu quero, consigo. Não, socorro. Não. Não. Serpente do inferno. Tu vai silenciar. Socorro. Não. 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 Piedade! Isso, agora está como eu gosto. Você me dará o filho que quero. Vamos lá, vamos lá. Você me desgraçou, Zé Não posso continuar vivendo Vou me matar É sempre assim Toda mulher Diz a mesma coisa Depois se arrepende A vida é muito boa Não vale a pena trocá-la pela morte Eu volto outro dia, Teresinha Eu vou me matar, Zé Mas juro que você não terá paz A meia-noite foi enterrado Antônio que você matou E a meia-noite, Zé Você sentirá medo Porque eu virei buscar sua alma Se para onde me levar Tiver mulher como você Com todo prazer eu irei Com licença Hoje é o meu dia de sorte Hoje é o meu dia de sorte Hoje é o meu dia de sorte Até o diabo está aqui, não é? Mortos Mortos Estão me ouvindo? Qual de vocês Qual de vocês vai levar minha alma? Vejam Estou esperando Levantem Saiam da sepultura E levem-me para o inferno E levem-me para o inferno Antônio Eu possuí Teresinha O que você vai fazer comigo? Nada Porque vocês não mais existem E são mortos Mortos Suor está se aproximando O seu fim está perto Você sentirá o peso dos seus pecados Calha a boca Velha feiticeira Vou fazer o seu caixão Reia dos vivos Solve dos mortos Você sentirá Os horrores do inferno Como poderemos acusá-lo Se ela deixou um bilhete Explicando o motivo de sua morte A história não está bem contada E eu não consigo compreender Por que ela não acusou-se do caixão Idiota Teve a coragem de matar-se Curioso Não me acusou Eu não consigo compreender O pai fez questão que o corpo dela ficasse perto do dia Antônio Boa noite doutor Se assustou? Hum, salvador da humanidade. O mal é que o povo não reconhece isso O relator é apenas formalidade Desculpe ser curioso em ler o seu trabalho Mas, como dizem, quem tem olhos é para ver O que você pretende, Zé? Nada, evitar que seus olhos vejam aquilo que não devem ver Desculpe, doutor Não, não... Não, não, não... Não, não... Como você me faz, querido, não consigo contra os meus filhos, como quiser a fazer-o feliz. Vamos reformar essa casa e viveremos aqui eu e ela por toda a nossa vida. E amanhã você vai sentir medo porque eu virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Como quiser a fazer-o feliz. Eu e ela por toda a nossa vida. Eu virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Virei buscar sua alma. O que eu pretende, Zé? Faz-o feliz. Por toda a nossa vida. Virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Faz-o feliz. Lenita! Antônio! Antônio! Codão! Estão mortos. Foi por você, Teresinha. Me abandonastes. Não me destes um filho. Odenastes ao extermínio a minha geração. Eu quero um filho! Maldita! Maldita! Seja tua tinta! Teresinha! Venha do nada! E pune o crime de minha paixão! Torture a minha carne! Leve a minha alma! Toma! Por que não fez? És um fantasma do passado! No entanto, o sangue que me queima nas veias! Eu estou vivo! Vivo, entendeu? Ficam mortos! Decompostos! Alimento dos vermes! Tão! Tão! Inferno! Tão! A incarnation! O poder da fé! Vivo lutei que não é! Onde está o foguete? É em gira! É em gira! Porta-se a terra! Traze-se os céus! Quero o fim do mundo! Eu que descrio os seus poderes! Renego a sua existência! Nada existe! Somente a vida! Nada é mais forte que a minha desguenta! Destrua-me! Eu não creio em nada! Quero a prova do castigo! Vem! 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 É um acidente lamentável, uma triste perda para a cidade, enfim é a vida, com licença cavalheiros. Provas, provas meus amigos. Bem, já são nove horas, hoje é dia dos mortos, é bom a gente ir andando. É, a noite está escura como o breu, acho que vou aproveitar para ir andando também, até manhã. Que pressa é essa rapazes? Hoje é dia dos mortos, não é bom a gente ficar fora de casa. É ridículo acreditar nessas bobagens. Não é bobagem não, o ano passado o comerciante abusou e teve o castigo, ele viu as almas penadas. É verdade seu Zé, não se pode brincar com essa noite, está sujeito a gente ver a procissão dos mortos. Procissão dos mortos, é história para fazer criança dormir, cada um tem o direito de ter sua própria crença. Pronto, vocês venceram. Não se fala mais disso. Agora vocês não vão embora, vão tomar alguma coisa comigo, tá? Alguém vai rejeitar minha oferta? Bem, de maneira nenhuma, José. Isso, eu gosto de homem de opinião. Chico, serve bebida para todos. Vocês não querem beber, rapazes? Vamos, bebam! Bebam! Maria! Toma, um presentinho, por ser você boazinha para mim. Não, seu Zé, eu não posso aceitar. Olha, meu tio vem vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vim buscá-la, Maria. Já é muito tarde. Eu já ia embora. Seu Bonifácio ia me acompanhar. Você recebeu hoje? Não, tio. Foi seu Zé que me deu de presente. Tome seu dinheiro de volta. Minha sobrinha não aceita presente seu. Eu dei o dinheiro a ela. E quero que fique com ela. Se você não aceita, então seu dinheiro fica aí. Vamos embora, Maria. Velho! Pegue o dinheiro do chão. Vamos! Chega! Esse homem tem abusado demais de vocês todos. Chegou a hora de uma desforça. Eu não vou pegar o dinheiro do chão. Eu não vou pegar o dinheiro do chão. Que é que você vai fazer para mim agora? Que é que você vai fazer para mim agora, Zé do Cachão? Que é que você vai fazer comigo agora? O que é que você vai fazer comigo agora? Eu não vou pegar o dinheiro do chão, entendeu Zé do caixão? Eu não vou pegar o dinheiro do chão! Pegue o dinheiro do chão. Eu vou contar até três. Deix! 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 Boa noite, cavalheiros Na cidade está tudo fechado, só encontrei esse bar aberto Não tive outro meio para tomar uma informação Pois não, senhorita, em que podemos servi-la? Eu queria saber onde mora a família Queiroz Sou uma sobrinha de Dona Matilde Fiquei de visitá-los, mas chegando à estação não mais os encontrei Pois perdi o trem da tarde Sim, moça, a Dona Matilde mora longe A casa dela fica do outro lado do cemitério Mas será que alguém poderia me levar lá? Hoje é difícil, a senhora não vai encontrar ninguém Mas eu estou disposta a pagar Por dinheiro algum a gente se arriscaria Hoje é dia dos mortos e ninguém fica na rua esta noite Mas como vou fazer então? Não conheço ninguém nesta cidade E pelo que eu vi, não é um hotel Não por isso Se a senhorita me permitir, eu ficarei muito honrado em acompanhá-la Estou à sua disposição Muito obrigada, cavalheiro Não sei como lhe agradecer Já me sinto agradecido Andar ao lado de tão bela jovem O senhor é muito amável Se a moça quiser, pode ficar na casa esta noite Eu levaria amanhã Muito obrigado Eu prefiro ir ainda hoje Algumas perguntas Mas, cavalheiros Se entre os senhores Algum interessado Tiver esta coragem De bom grado Cederei meu lugar Vamos? Ah A propósito Se encontrar um morto pelo caminho Eu darei recomendações Suas Notei que o povo desta cidade é muito superficioso Desculpas para esconder o medo Na realidade são todos uns covardes E você não tem medo? Que alma do outro mundo? Posso ter algum medo dos vivos Mas para eles tenho a minha defesa Bem, não se pode negar Que a noite está realmente fria e sombria É uma noite como qualquer outra Quantos nascem e morrem neste dia? Você tem toda razão Eu também não acredito nessas boboas Não tenha medo É a velha bruxa Cuidado Cuidado com os mortos Vá para o inferno Feiticeira Quando ouvires o vento soprar sobre as árvores Não será o vento São as almas penadas Não espere a meia noite Quando um gato preto cruzar o seu caminho É o demônio Quando ouvires passos E não ver ninguém atrás de si É a condenação de sua alma Quando ouvires o canto de morte da coruja É o prenúncio do fim Não espere a meia noite Quando em seu caminho perceberes luz São as velas da processão dos mortos Bruxa Porque eles virão buscar sua alma Meu tio se gargalhado horrível Na volta eu acertarei contas com você Bruxa Vamos embora menina Bem Aqui estamos E aqui me despeço Mas como? Você não vai entrar? Agradeço Não me dou muito bem com sua tia E faço questão de que ela não me veja Dessa maneira só me resta esperar Que antes de ir embora eu torne a vê-lo Não se preocupe Disso eu me encubirei Meu nome é Marta Queiroz O meu Zé Para os amigos Parece que vem alguém Vou-me embora Até logo Marta Boa noite Zé Ela é bonita Se eu agir direito Ela não me escapará Quando vires o vento sofrer sobre as águas Não será o vento Suas almas Penadas Quando um gato preto Não pare o seu caminho Seu demônio Não espere a meia noite Seu demônio Tio E tio E reportagem E aí Quem está me seguindo? Querem brincar comigo? Cuidado! Cuidado! Eu posso disparar! Quando ouvir espaço e não ver ninguém atrás de si, é a condenação de sua alma. Não, não espere a minha mão. Não, não espere a minha mão. Eu devo estar sugestionado. Era apenas uma coruja. Quando ouvires o canto de morte da coruja, é o pronúncio do fim. Não espere a minha mão. 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 A CIDADE NO BRASIL Estou salvo! Estou salvo! Estão as velas da proteção dos mortos! Não! Não! Não pode ser verdade! Tem que ser uma alucinação! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eles estão mortos! Mortos! Eu sei! Eu sei! Não! Tenho que vê-los! Eu tenho que vê-los! Tenho que vê-los! Não! Não acredito! Não acredito! Mentira! 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 Não acredito! Não acredito! Não tenho que vir aqui! Não acredito! Tempo! Não! Havia muito bagulho. Eu tive que tomar coragem e chamar vocês todos. Alguma coisa deve ter acontecido aqui dentro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL